Sou sócio do Marítimo desde 1990. A minha família não liga nada, rigorosamente, nada ao futebol. A minha ligação ao Marítimo é quase... Acho que deriva do facto de eu ter começado a jogar handball no Marítimo. Tinha 11, 12 anos. Eu lembro-me na altura que, na altura, comecei a vir ao futebol. Depois havia um vizinho meio, que era o Sr. Paulo, que já morreu, que chegou a ser alfaiate do Marítimo, que era uma coisa engraçada. Chegou a fazer os fatos do Marítimo na primeira ida da Europa. E o Sr. Paulo era um jovem de 12, 13 anos, e o Sr. Paulo trazia-me ao futebol. Era sócio cativo e nem sei quanto. E comecei a gostar do Marítimo, comecei a gostar do futebol nessa altura, acho eu. Eu gosto muito, por ser madeirense e por estar a começar, e por achar que tem, de facto, potencialidade. Gosto muito do defesa esquerda, do futebol. Curiosamente, a equipa tem-me surpreendido. Parece uma equipa coesa, homogênea, sem nenhuma grande estrela. Vamos com toda a gente a trabalhar para o mesmo lado. Neste caso, acho que toda a gente rema para o mesmo lado, acho que toda a gente faz, toda a gente esforça, toda a gente joga em conjunto. Portanto, acho que é uma equipa que pode, de facto, causar uma surpresa muito engraçada. Gosto do Breagle, que é, eventualmente, um dos jogadores mais criticados no Marítimo sempre. Na minha opinião, é um bom profissional, num tipo de ator do que tem dentro de campo, também é importante. E transmite um bocadinho a mística do Marítimo, sempre jogando no Marítimo. Acho que é um jogador importante nesse sentido. E gosto muito do Roberto, o central. O central duro, mas que sabe jogar. De facto, é uma mais-valida ainda. E são muitas histórias. Onde me deu-me particularmente, em que foi o Marítimo de Porto. O Porto era treinado, se não tem erro, com o Bobby Robson, acho que é. E era um Porto quase tão forte como este Porto é hoje. E eu lembro-me perfeitamente. Foi um jogo à noite, não me lembro se numa sexta ou se num sábado à noite, em que nós marcámos, o Marítimo marcou logo aos 4, 5 minutos. Eu tinha estado ligeiramente atrasado. E sentei-me. Era um pontapé de beleza a favor do Porto. Portanto, o Vítor Bahia, que era o guarda-redes, bate-se. E a bola cai no make-up, e o Rui Oscar, que era o nosso de fazer direito, nem era particularmente inspirado. A remata de make-up de primeira, sem deixar a bola bater no chão, e é um chapéu fabuloso perante o desespero do Vítor Bahia. Passamos o resto do jogo dentro da beleza, e conseguimos não sofrer gols, e ganhamos por um zero. Se não tem erro, vem a derrota do Porto nesse campeonato todo.